A dor da traição é um peso que nem os anos podem apagar. Cada sacrifício feito na esperança de uma vida melhor parecia em vão quando a verdade cruel sobre a esposa deste homem foi revelada. Enquanto este homem lutava para manter sua família à tona em meio a um mar de dificuldades, a traição de sua esposa veio como um golpe devastador. A decisão de mandá-la embora da casa do irmão parecia um último esforço desesperado para recuperar o controle. Mas o que ele não sabia era que a dor estava apenas começando. Eu tenho 30 anos e conheci minha futura ex-esposa, Taylor, de 25 anos, em um call center onde ambos começamos a trabalhar ao mesmo tempo. No nosso primeiro dia, ela chegou 20 minutos atrasada, carregando o que eu só podia assumir ser a maior parte do seu mundo na época. Quando a vi, instantaneamente soube que me casaria com essa mulher. Ela era linda, tinha curvas doces nos lugares certos, e tínhamos muito em comum, desde música até gostos por livros, filmes e até jogos que desfrutávamos juntos. Nossa vida íntima era intensa, apaixonada e exploratória. Eu realmente acreditava que ela era a única. Avançamos 6 anos e estávamos casados com um filho, Jimmy. Jimmy nos aproximou muito e ambos tínhamos problemas em nossas vidas pessoais, sentindo falta das coisas que gostávamos de fazer. Eu mesmo mantinha um emprego e constantemente procurava melhores oportunidades para manter um teto sobre nossas cabeças, comida em nossas barrigas e roupas em nossos corpos. Taylor não trabalhou nos primeiros 3 anos de nosso casamento, e enfrentamos dificuldades. Fomos despejados de duas casas, uma delas porque dividíamos um apartamento com a irmã dela e ela gastava todo o dinheiro do aluguel, 3 meses seguidos. Éramos jovens, ingênuos, e confiávamos na pessoa errada. Durante o segundo despejo, ela começou a trabalhar por um curto período, o suficiente para conseguirmos um lugar e sair da casa dos meus pais, que foram mais que generosos em nos deixar morar lá até nos reerguermos. Mesmo assim, minha esposa não levantava um dedo para ajudar na cozinha, limpeza, ou pagar contas até aquele momento. Quando nos mudamos para um novo lugar, ela se demitiu imediatamente, sem me avisar antes. Eu pensei em arranjar um terceiro emprego além do meu segundo. Bem, na verdade, eu já tinha um terceiro emprego também. Eu fazia entregas de comida como freelancer em dupla com meu pai, passando todas as noites de semana e fins de semana trabalhando praticamente como se fosse um terceiro emprego. No entanto, era tarde demais. Eu não conseguia acompanhar as contas e tivemos que sair novamente. Conversei com meu irmão sobre minhas frustrações e situação e pedi conselhos a ele. Meu irmão trabalha como soldador em uma grande empresa e sempre manteve suas finanças em ordem. Ele sabia que eu não era o mesmo, mas também sabia que sempre me certificaria de ter o suficiente quando realmente precisássemos, mesmo que isso significasse trabalhar 20 horas por dia para conseguir. Meu irmão discutiu com sua esposa e sugeriu o seguinte. Moraríamos com eles, ocuparíamos um quarto, faríamos o nosso melhor para economizar para nosso próprio lugar. Enquanto eles, com seu bebê recém-nascido, dormiriam no mesmo quarto em um berço acoplado. Além disso, eu conseguiria um emprego como motorista de empilhadeira na empresa onde meu irmão trabalhava, e começaria a ganhar um bom dinheiro. Minha esposa na época conseguiu um emprego semelhante, mas em outra empresa. No entanto, no primeiro mês, ela não recebeu nenhum salário, mas, pelo que me lembro, ela continuava ausente o dia todo, como se estivesse trabalhando. A pandemia estava começando a afetar os Estados Unidos naquela época e os testes eram escassos. Ela nos disse que achava que tinha contraído o vírus, mas não conseguia um teste para confirmar. Precisamos nos isolar por duas semanas inteiras. Minha família, incluindo meus irmãos, não recebeu pagamento durante esse tempo. Cada um de nós perdeu até 30 horas extras além das 40 horas regulares. Foi difícil. Descobrimos então por que ela não estava recebendo os salários. Aparentemente, ela havia sido demitida por não comparecer ao trabalho. Eu compartilhei isso com meu irmão, e ele me confrontou, dizendo que isso ia contra o que tínhamos acordado quando ele nos estendeu a mão inicialmente. Se um de nós deixasse de tentar ou perdesse nosso emprego, teríamos que sair. Concordei com isso, pensando que seria óbvio, e um impulso para minha esposa se juntar à força de trabalho e entender que é normal ter que trabalhar como qualquer outra pessoa. Eu entendi meu irmão, pois ele estava sobrecarregando sua esposa e bebê ao tentar nos ajudar. Então, aqui está a coisa. Minha esposa não era confiável para realmente fazer qualquer trabalho e nos sustentar financeiramente. Mas as contas precisavam ser pagas, então tive que tomar uma decisão drástica. Nunca havia precisado expulsar alguém de casa antes, muito menos a mãe do meu futuro filho ou parceira romântica. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomei, e acredito que foi para o bem da minha família. Eu disse a ela que ela quebrou o acordo e precisava sair da casa do meu irmão. Na época, ela estava há cerca de cinco semanas grávida e meu plano era convencê-la a ficar com seus pais, para que eu pudesse continuar trabalhando e economizar o suficiente para comprar uma casa modular, enquanto ela cuidava de si mesma. Não contei isso a ela, mas pensei que pelo menos seus pais cobririam suas necessidades por um tempo, enquanto eu ganhava um pouco de espaço e concentração para conseguir isso. Ela concordou relutantemente. Eu podia dizer que ela estava machucada, mas ela me colocou nesta posição onde senti que nenhuma outra escolha alcançaria nossos objetivos, ou até mesmo estabilidade para nossa família. E tudo o que eu queria era dar a ela a vida que eu acreditava que ela merecia na época. Eu sei que a responsabilidade é minha. Este foi meu erro. Olhando para trás, realmente acredito que ela usou isso para justificar suas ações posteriores. Meses se passaram e eu estava economizando uma boa quantia até então, e meu salário mais alto e ética de trabalho estavam realmente compensando. Para evitar que minha esposa fosse responsável novamente com as finanças, meu irmão e eu tínhamos um acordo. Era o seguinte, metade do aluguel que eu pagava, um valor justo de mercado para um quarto individual ia para um envelope. Ele guardaria para mim, mas me devolveria quando eu estivesse pronto para me mudar. Depois de sete meses economizando, eu estimava que teria um pouco mais de 7 mil dólares. Comecei o processo de procurar uma casa modular para alugar ou até mesmo comprar. Encontrei uma, mostrei a ela. Era perfeita. Tinha tudo o que precisávamos para receber nosso pacotinho de alegria no mundo. Isso nos leva ao momento em que as coisas realmente começaram a sair dos trilhos. Sem eu saber, eu tinha sacrificado tanto por esse amor que alimentava, proporcionava, adorava e desejava. Eu finalmente havia alcançado um ponto na minha vida em que estava prestes a ser pai. Meus sonhos de ter uma família e ser um pai presente, honesto, educativo e um bom marido estavam começando a se concretizar. O que eu não sabia é que minha cunhada, esposa do meu irmão, não sabia do acordo. Ela sabia sobre o envelope, que parecia estar crescendo com dinheiro, e achava que todo o dinheiro era deles. Ela acabou gastando quase todo o dinheiro, deixando apenas pouco mais de 200 dólares. Fiquei furioso, enfurecido, preocupado e profundamente envergonhado. Mais uma vez, descobri que confiei na pessoa errada, e com esse pressentimento isso passou completamente despercebido para mim. Eu não vi o que estava acontecendo. Avançando dois anos e meio. Estamos morando com meus pais novamente. Jimmy nasceu e fará três anos no verão. Era o início do ano. Minha esposa me pede para levá-la ao pronto-socorro porque ela acha que tem uma infecção por fungos muito ruim. Não, era clamídia. Eu entro em casa após um turno de 12 horas na manhã seguinte, ainda sem ter ouvido os resultados, e sou verbalmente atacado, humilhado e ridicularizado, tanto por ela quanto por minha própria mãe, acusado de traição. Esta é a parte em que direi isso. Nunca ultrapassei os limites do meu casamento, ou dei atenção a outra pessoa de qualquer forma. Eu estava completamente apaixonado por essa mulher, que acreditava ser perfeita. Admito que não sou perfeito. Houve momentos em que minhas palavras foram mais duras do que pretendia. Sou uma pessoa muito direta e tenho a tendência de parecer muito franco. Ela lutava com isso às vezes, pois tinha muitos traumas não resolvidos de ter crescido no sistema de adoção. Minha atitude poderia ter sido melhor às vezes, e eu precisava de mais tempo para aprender a ter paciência. Sei que não estou isento de falhas, assumo a responsabilidade pelos meus erros como marido e pai. Posso refletir sobre esses momentos e sinceramente tentar crescer com eles todas as vezes. Dito isso, a discussão começou com minha mãe me dizendo que eu havia realmente estragado tudo agora, para o que minha esposa começou a se aproximar de mim gritando a frase. Quem é ela? Quem é essa p***? Fui completamente pego de surpresa. Nunca poderia imaginar que a clamídia, entre todas as coisas, viria a bater na porta da minha própria casa. Minha reação de completa perplexidade parecia apenas alimentar as acusações dela. Ela imediatamente nos pressionou a fazer o teste. Eu concordei, sabendo que não tinha feito nada. Mas então, agora eu tinha a confirmação absoluta. Ela tinha me traído em algum momento, mas quando ou com quem, eu não sabia. Algumas coisas automaticamente começaram a se encaixar. Me lembrei de um momento, alguns meses antes de nosso aniversário, em que perguntei se ela gostaria de se arrumar e sair para jantar, talvez ir ao cinema, dar uma volta, ou uma longa caminhada juntos. Lembro-me que ela olhou diretamente nos meus olhos, e com o tom gélido mais frio que já ouvi na voz de uma mulher, disse, ah, eu nunca vou me arrumar só porque você quer. Eu tinha percebido que sua maquiagem estava sendo usada, mas não conseguia me lembrar dela usando qualquer uma, e ela sempre, sempre, estava precisando de mais. Ah, como ingenuamente cego e estúpido eu sou. Uma vez que chegamos a um centro de cuidados instantâneos local, explicamos rapidamente o que estava acontecendo. Preenchemos um questionário, e apenas ficamos lá tensos esperando. Minha esposa pediu uma médica separado e mulher. E isso doeu de forma diferente, como se a adaga já estivesse nas minhas costas, mas agora ela está torcendo. Doeu ainda mais saber que ela realmente iria fazer de tudo para me incriminar dessa maneira, em vez de simplesmente desistir da farsa e conversar pacificamente com adultos casados que têm um filho juntos. Minha médica entrou, me examinou, disse que eu não mostrava sinais, mas que amostras de urina são os melhores e mais eficazes testes. Então vamos verificar os resultados quando estiverem prontos. Depois disso, eles me fizeram juntar-me à minha esposa em seu quarto com sua médica e enfermeira. Ambas olhavam fixamente para mim o tempo todo, enquanto minha esposa soluçava incontrolavelmente, chorando tanto que começou a ter urticária. Nunca tinha visto assim antes. Eu estava aterrorizado. Eu havia sacrificado tanto em minha vida, tudo para tentar manter a chama acesa na fogueira que eventualmente queimaria esta paixão maldita até o chão. Tanto a médica quanto a enfermeira falaram comigo em tons acusatórios durante toda a visita. Dizendo coisas a ela como, não se preocupe. Em breve você será capaz de superar isso com provas. Bem, as provas chocaram elas. Dois anos antes disso, minha esposa vinha rejeitando a maioria das minhas investidas para a intimidade, atribuindo isso ao pós-parto, o que eu entendia completamente. Eu tentava iniciar, mas não muito, pois não queria que ela se sentisse desrespeitada. Eu só queria amá-la da melhor maneira que sabia, e reconectar um vínculo que estava pacientemente esperando ser reacendido. No dia seguinte, chegam os resultados. Ela me liga durante minha pausa para o almoço. Eu testo negativo. Ela também é negativa. E estranho. Eu digo a ela que voltaremos juntos depois que eu chegar em casa do trabalho, para pegar uma cópia física, para podermos investigar o que pode ter dado errado com o teste do hospital. E mesmo que estivesse correto, poderíamos descobrir se ainda havia algo sério errado com suas áreas íntimas. Ela ignorou isso, e disse que não era necessário. Tínhamos o que precisávamos e já tínhamos superado isso. Eu insisti novamente e enfatizei que queria que isso acontecesse, então esperava que ela se preparasse. Foi então que ela perdeu o controle, gritando comigo ao telefone dizendo, eu testei positivo. Pronto. Você ouviu o que queria. Está feliz agora? Eu fiquei pasmo. Ela havia tentado mentir para mim e esconder o fato de que ainda estava positiva. Imediatamente, pedi mais dois testes ao longo de um mês e uma receita para nós dois cuidarmos disso e evitar mais danos. Nessa época, ela percebeu que seu jogo acabou. Ela viu um eu drasticamente mudado que ela não tinha visto antes. Eu disse a ela que tinha um dia para sair. Não me importava para onde, podia ir para a casa da mãe dela, tanto faz. Eu ficaria com Jimmy três dias por semana. Eu não conseguia ficar com ele mais, pois meu trabalho me fazia acordar às quatro da manhã e eu só chegava em casa às cinco da tarde. Quando não estivesse com ele durante a noite, eu ligaria para falar com ele pelo telefone. Ver se poderia levá-lo para almoçar ou passar o dia inteiro com ele para que ela pudesse ficar livre. Concordamos com isso por um mês para ver como seria. Até este ponto, ela ignorou o assunto e não admitiu nada, não importava o quanto eu a pressionasse. Fomos a uma consulta conjunta para discutir os testes e garantir que não houvesse outras doenças parasitárias em jogo. Durante aquela consulta, a ginecologista dela entrou. Minha esposa estava implorando, suplicando, desesperadamente por uma resposta de como isso poderia ter acontecido em um casamento monogâmico. Mas os olhares de terror nos olhos da equipe quando olhavam para mim, sem julgamento para mim, vendo o puro constrangimento que sentiam por mim. E isso me quebrou. Ainda assim, ela se agarra à mentira de que nada aconteceu, e que ela simplesmente contraiu magicamente a doença. Voltamos para casa e sugerei terapia de casal, pois temos que fazer algo funcionar para nosso filho, e secretamente espero que isso a faça se abrir. Eu quero a verdade. Pensei que talvez ela estivesse preocupada que eu pudesse perder a cabeça quando ela confessasse e fazer algo horrível. Este pensamento afetou mais profundamente do que qualquer outra parte deste drama todo, mas fazia sentido para mim naquele momento. Eu nunca fui um homem violento, nunca encostei um dedo nela, nem mesmo de forma brincalhona que poderia ser mal interpretada, e ela não veio diretamente com isso e disse isso. Eu pensei e assumi que era lógico na época. Nossa sessão de terapia chegou. Ela cancelou no primeiro dia, e remarcamos. É, a cancelou novamente. Esse processo se repete três vezes antes de eu decidir que era hora de cortar minhas perdas. Em seis meses, se eu não conseguir tirar isso dela, eu a expulsarei oficialmente. Eu confiei na única amiga que tenho, que por acaso é mulher. Ela é apenas uma amiga para mim. Meu melhor amigo faleceu no mesmo ano, e essa garota é mãe dos filhos dele. Éramos todos muito bons amigos, então eu pedi a sua perspectiva feminina de vez em quando. Minha esposa mexeu no meu telefone uma noite e encontrou nossa conversa. Ela explodiu comigo, dizendo que eu estava traindo, novamente, e que ela sabia que não podia confiar em mim. Eu disse a ela então que ela tinha uma última chance de me admitir o que tinha acontecido, ou acabamos de vez. Já que todas as evidências irrevogavelmente apoiam minha alegação de inocência em tudo isso. A inocência da infidelidade, que não de ser vulnerável, ou fraco do coração através desta experiência dolorosa. Mais tarde naquela noite, ela me pediu para buscá-la no trabalho. Ela está pronta para me dizer algo, e me diz para me preparar para isso. Quando estou lá, ela disse que quando se mudou para a casa dos pais dela, depois que meu irmão me fez expulsá-la de casa, ela foi para a casa de um amigo e quando quis sair, esse amigo não aceitou um não como resposta. Foi tão longe que ele fez mesmo assim, se você sabe o que quero dizer. Por favor, tenha em mente que eu não culpo, ou desacredito qualquer um que tenha alegações de algo assim acontecendo com eles. Mas com esta mulher, as coisas simplesmente não se encaixavam. E isso teria acontecido alguns meses antes do nascimento do meu filho. No meu estado, quando os bebês nascem, tanto a mãe quanto o bebê devem fazer um teste de DST durante as visitas a obstetra até o parto. E embora os sintomas possam estar latentes, meu médico explicou que isso apareceria independentemente. Mãe e bebê estavam limpos no nascimento. Sem clamídia, o que significa que ela mentiu para mim novamente? Fiquei furioso ao perceber que ainda ela queria esconder a verdade. Ainda não sei com certeza tudo o que realmente aconteceu. E por um tempo, fiquei completamente quebrado com isso. Como eu não era digno? Não foi suficiente depois de todos os sacrifícios que eu fiz? Eu não merecia nem um pouco do amor que derramei em troca? Como isso pôde acontecer? Eu me senti vazio, ou como um corpo vazio por dentro. Meses depois, foi revelado para mim. Ela finalmente confessou. Ela só me queria porque eu me comprometeria. Daria a ela um filho, que era tudo o que ela queria de mim, e depois ficaria com qualquer homem que ela desejasse. Sabendo que eu seria um bom pai enquanto isso. Ela me usava para o que muitos homens acreditam ser o propósito mais sagrado da vida. Eu amo meu filho, mas às vezes dói saber que ele foi um prêmio para ela ganhar, enquanto me mantinha de lado para usar. Apenas para depois me descartar como lixo quando minha utilidade para ela terminou. Neste ponto, Jimmy é minha prioridade máxima. Trabalhei 14 horas por dia para prover como pai solteiro, trabalhando em dois empregos. Todos os meus problemas financeiros estão resolvidos e paguei todas as minhas dívidas. Exceto algumas pequenas em que estou trabalhando ativamente. Inicialmente, quando nos separamos, eu queria a vingança. Ficar com outra mulher, apenas para fazê-la sentir o que eu senti. Instalei o Tinder para isso, e depois de várias tentativas e conversas iniciais, percebi que não sou assim. Eu não sou uma pessoa de casos passageiros. Para mim, a intimidade é um momento sagrado para os amantes se conectarem, seja de forma simples ou exploratória. Houve uma mulher que me fez sentir mal por minhas intenções erradas. Rapidamente percebi que uma dessas senhoras estava realmente engajada em nossas conversas. Ela me disse que gostaria de continuar nossas conversas, nos conhecer melhor, e talvez nos encontrar. Isso foi uma surpresa para mim. Pensamentos passaram pela minha mente sobre nossas conversas nas últimas semanas, e eu percebi que não queria machucar ninguém ao cair de cabeça em algo cegamente, com nada além de vingança em mente. O que só me tornaria tão baixo quanto minha ex-traidora. Eu podia dizer que essa era uma mulher diferente, e eu queria tentar conhecê-la. Eu admito que a ignorei por medo. Comecei a malhar, a ir à terapia sozinho. Após seis meses, decidi entrar em contato com ela novamente. Tive sorte e marcamos um encontro. Ela estava triste. Parei de falar com ela, mas depois de me explicar, ela foi extremamente compreensiva, pois estava passando por algo semelhante, e de certa forma, pior. Ela estava lutando em um divórcio há quase três anos. Vamos chamá-la de Ruby. Ela é doce, gentil, e socialmente incrível. Um pouco mais cheia nos lugares certos. Eu não sou uma pessoa muito superficial, mas isso também é bom. No entanto, eu me importo com personalidade, e a vontade de mostrar gratidão e respeito verdadeiros. Essa garota é tudo o que minha ex não era. Caridosa, compreensiva, de coração mole, ambiciosa, e extremamente trabalhadora, com três empregos para se sustentar na faculdade. Estamos namorando há sete meses agora. Ela conheceu meu filho. As coisas finalmente estão dando certo, mas só o tempo dirá. Desta vez, serei mais cuidadoso. Taylor, se você ver isso, espero que realmente entenda o que você fez comigo. Os pedaços de mim que cortei e me despedi nunca mais existirão dentro de mim. O homem que eu era no espelho se foi e está enterrado. Mas eu sobrevivi ao que você me fez passar. Me perdi em toda a leitura. Você já descobriu como e quando ela traiu? Uma vez ou várias vezes? Como você não percebeu por tanto tempo? Como você sabe que a criança é sua? Não. Ela ainda não confessou nomes, tempos, lugares, etc. Neste ponto, não me importo mais. Eu sei que será de proporções horríveis e não é um típico caso de traição. Eu principalmente escrevi isso para poder ter um encerramento e talvez fazer os outros saberem que não estão sozinhos em suas desgraças. O teste de DNA confirmou que ele é meu. Ela realmente ficou surpresa quando eu trouxe isso à tona. Não de forma maliciosa, apenas em conversa. Ela ficou horrorizada com a ideia, como se eu tivesse algum motivo para não confiar nela ou algo assim. Bem, foi algo fácil de perder. Eu nunca realmente tive motivo para não confiar nela nesse aspecto, então fiquei muito surpreso. Não que não houvesse alguns sinais que me fizeram pensar. É apenas difícil investigar quando você é a única fonte de renda. Não pode tirar folga por causa de dívidas, e não posso pagar um investigador particular ou algo assim por causa disso, enquanto meu filho é a maior prioridade. É realmente louco como minha situação financeira mudou drasticamente, apenas por me livrar dela. Eu paguei mais do que o necessário de pensão alimentícia e o assegurei, já que ainda não oficializamos o divórcio. Preciso economizar o dinheiro, mas pagar mais deve facilitar para mim a longo prazo, quando finalmente oficializarmos já que pago mais do que o calculado pelo Estado. Tenho tentado ser inteligente e fazer tudo com uma mente clara. Tenho muito mais dinheiro só por ela ter ido embora e por não comprar coisas que eu não precisava. É estranho como uma coisa pode mudar algo tão drasticamente. Realmente não entendo como as pessoas podem ignorar tantas bandeiras vermelhas e depois ficarem surpresas quando são traídas. Por que é a traição que as faz desmoronar? Não foi uma preocupação quando ela parecia estar sem teto quando você a conheceu pela primeira vez, ou quando ela se recusou a trabalhar por três anos? E quanto a recusa dela em arranjar um emprego após não um, mas dois despejos, ou a recusa dela em ajudar com cozinha, limpeza, ou pagar qualquer conta na casa dos seus pais? Não foi um problema quando ela largou o emprego sem lhe avisar, te obrigando a arrumar um terceiro emprego? E quando ela parou de receber cheques depois de um mês, apesar de sua história de emprego ruim, ou os problemas com o teste do vírus? Não foi um sinal vermelho quando ela foi expulsa novamente? Ou quando foi responsável financeiramente, levando a problemas com sua cunhada? E quanto quando ela mentiu para sua mãe sobre você trair e transmitir a conselha parasitária? Os dois anos de um quarto morto? Ou ela mentindo para você novamente sobre os testes? Ou a recusa dela em ir à terapia? Cara, há mais. Estou cansado demais para listar o resto. Acorde. Não tenho nenhuma simpatia por você. Existe o tratar bem sua esposa, e existe o ser um capacho doente apaixonado. Pare de reclamar e complicar demais sua vida. Vire homem. Eu postei isso para chegar a um acordo comigo mesmo. Fechar este capítulo da minha vida. Mais importante ainda, para deixar um exemplo. Para que alguém possa ter a coragem desesperadamente necessária para fazer mudanças em sua vida para melhor. Independentemente dos seus pensamentos ou opiniões, obviamente você não leu nenhum dos comentários. Como eu revelei, na verdade eu estava jogando um jogo longo para feri-la mais no final. Bem, parabéns. Você conseguiu comigo, pelo menos. Você deixou bastante, claro de maneira angustiante quais as consequências de ser um invertebrado. Eu agora continuarei a não ser um perdedor sem bolas. Agradeço pelo seu nobre sacrifício. Ferindo-a mais? Você está familiarizado com o ditado, cortar o nariz para prejudicar o rosto? Então, para ferir alguém que claramente nunca se importou, você sacrificou seu bem-estar mental e financeiro, além de seu respeito próprio e o respeito de seus amigos e familiares. Bom, espero que tenha valido a pena. Como nota adicional, você é pai. Sua prioridade número um é garantir que ele cresça em um ambiente onde seja feliz, saudável e amado. As crianças imitam os relacionamentos de seus pais na idade adulta. Você agiu como um simples tapete para obter uma pequena vindança contra a mãe dele. Este é realmente o tipo de homem que você quer que seu filho se torne? Isto nos leva ao fim desta história. O último comentário não pegou leve, mas era algo que o autor realmente precisava ouvir. Essa mulher era uma bandeira vermelha ambulante, e o autor não via isso? Eu também não acredito nessa história de jogo longo para machucá-la. No final das contas, ela terminou com o autor. Ele ainda não sabe detalhes sobre o caso dela, além da infecção. O filho dele está sendo criado por ela, e ele está exageradamente pagando uma pensão alimentícia que ele sabe que ela está gastando com ela mesma. Se ele realmente queria vingança, ele deveria buscar a guarda total do filho. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.